Bom dia, guerreiros e guerreiras! É eu, tiozão coreano! Pois é, de madrugada gravando o vídeo para vocês. E já que o tiozão ficou virado para gravar o vídeo, se embora colaborar, vamos dar um like, colocar no chininho, fazer sua inscrição, verificar, partilhar, compartilhar o nosso conteúdo e fazer o nosso canal crescer. Sua participação é extremamente importante para a gente poder atirar nossos 30k rapidinho. Pois é, estamos em 20, queremos mais 10, certo? Dá o likezinho aí. Bom, vamos gravar esse vídeo em duas partes, né? E é meio autopromoção, mas pode também um pouquinho, não pode? Vamos falar os 50 fatos do tiozão que só o tiozão conhece. Vamos gravar em duas partes porque os fatos vão ser comentados, ou seja, a ideia é que eu vá lendo cada um, vá batendo um papinho rápido com vocês, como é muita coisa, vai dar cada vídeo enorme. Então, o primeiro fato, tiozão tem medo de altura, exatamente. Tiozão, você pôs de avião, voa no alto, tem medo de altura e tal. Pois é, mas lá no avião eu não sinto a mesma coisa que chegar num parapeito, um troço desse. Então, não é que eu tenha medo, mas eu não me sinto confortável com a altura. É fazer o quê, né? Escolha esse ponto de avião que voa no alto, coisa de doido, né? Tiozão tem medo de sangue e corte. Pra ser mais preciso, eu sou o famoso bandesmole. Eu, pra tirar sangue, inclusive, eu faço uma vez por ano. Exame médico, eu fecho o olho e faço aquela cara de entendeu? E vê um cortinho, sanguinho, já me borra o todo. Ainda bem que eu sou piloto, não sou médico. Terceiro segredo de tiozão. Tiozão foi palmeirense na infância. Pois é, tive essa doença, fui tratado, graças a Deus, né? Praticamente, eu fui criado por meu tio e meu tio gostava do Palmeiras. Então, comprou o uniforme do Palmeiras, camisa do Palmeiras, short do Palmeiras, mãozinha do Palmeiras e eu era meio palmeirense. Mas depois, com a idade e com o tratamento psicológico, eu me transformei num corinthiano feliz como sou hoje, mas não deixei de ter essa pequena mancha no passado. Tiozão era um péssimo aluno na escola. Sempre fui um vagabundo para estudar. Eu tenho facilidade para ler, né? Então, eu sempre me deixei para estudar aos 45 do segundo tempo e nunca me importei se eu tirei 10 ou 7 ou 5. O negócio aqui ia passar, como dizia o Maradona, até gol de mão estar valendo. E era essa teoria que o tiozão sempre levou na escola. Tiozão adora artes marciais. Isso é óbvio, todo mundo que convive comigo sabe disso. Isso eu adoro. Artes marciais não em si a luta, mas a filosofia agregada nisso, né? Caráter, honestidade, decência, senso de justiça, humildade. São coisas que eu acho que a luta traz para fora do tatame, que é muito mais útil que você dando porrada no meio de um tatame ou no outro, que é algo de imbecil. Sou da Igreja Messiânica Mundial. Ou seja, eu sou daqueles que acreditam no jorei, energia das mãos e faço jorei todo dia e faço imposição de mãos também. Não sei nadar. Esse é o sétimo fato. O tiozão nada dois estilos de natação apenas. É o estilo tijolo e o estilo prego. Eu nado, mas tipo, não me afogar. Mas se jogar na água, não boia, afunda. Vamos lá. O tiozão tinha prancha de surf. Isso vem agregado a esse último, né? O cara não sabe nadar direito e é uma prancha de surf. Para quê? Só para ir para a praia fazer aquela de tirar foto, né? Porque nunca joguei a prancha na água. Comprei e vendi sem ter usado. Mas levei para a praia para fazer aquela cara de surfista. Fui voar Paulistinha depois de formado no PP para fazer minhas horas do PC. Fui voar no clube de Campinas dos Amarais e lá tinha um P56. O tiozão fez uma parte das horas dele no P56 e tomou um cacete para voar. Puta, vinha um convencional que foi uma coisa sinistra. Mas foi um período muito divertido. Eu me lembro, eu dormia no sofá da casa de um amigo. Porque não tinha muita grana na época. Mas foi muito legal. O décimo fato. O tiozão odeia comer fruta. Aliás, o tiozão odeia qualquer coisa natureba. O negócio do tiozão é estilo junk food mesmo. É McDonald's, essas coisas enlatadas. Como dizem os Estados Unidos, o Kennedy Food, né? Coisa que vem na lata. Comidinha pronta que volta no micro-ondas. Negócio de coisa natureba não é muito com o tiozão, não. Linkado nisso, o tiozão adora tudo que engorda. E engordou eu gosto. É macarrão eu gosto, é pão eu gosto, é sanduíche eu gosto. É carne eu gosto. O negócio meu é antinatureba, infelizmente. O tiozão dorme tarde. É óbvio, eu estou gravando aqui o meu vídeo de madrugada. Então, eu sou um ser humano noturno. Isso acho que é fruto do meu trabalho, né? Eu vou internacional há muito tempo. Internacional, normalmente, você voa à noite. Então, eu me acostumei a ser meio vampiro, né? Eu gosto muito de ficar acordado até outras horas. E, portanto, durmo tarde. E, portanto, décimo terceiro, eu odeio acordar cedo. Quem dorme tarde é anti-acordar cedo. Acorda com o mau humor do inferno. Agora, eu tô ficando velho, eu comecei a acordar um pouco mais cedo que velho, eu dormi pouco. Mas, quando eu era mais novo, odiava acordar cedo. Antes do meio-dia, pra mim, era momento de... Ah, nem começava o dia. Décimo quarto, o item, tiozão sabe cozinhar. Pois é, eu faço o meu próprio rango, aprendi a me virar. Então, eu não sou um chefe de cozinha, mas de fome eu não morro. Sei fazer arroz, sei fazer ovo, sei fazer feijão, sei fazer macarrão. Então, até gosto, viu? Eu não tenho muita habilidade, não, porque eu sou meio prego, mas gosto de cozinhar. Décimo quinto, tiozão não sabe costurar. Tem uma dificuldade enorme, coordenação motora fina, apesar de ser piloto de avião. Então, pra mim, costurar é uma tortura. Eu não consigo botar agulha, eu costuro errado, fico puto, furo o dedo. Não nasci pra isso, não. Décimo sexto, tiozão odeia a música sertaneja. Já não é minha praia, não gosto, não é muito, não. Décimo sétimo, tiozão fala rápido e come as palavras quando fala. Eu penso muito rápido e verbalizo muito rápido o que eu penso. Então, às vezes, meu cérebro tá tão veloz que a boca não acompanha, eu fico comendo palavra no meio aí. Vocês devem ver meus vídeos, né? Sai tudo fragmentado. É horroroso. Décimo oitavo, tiozão não gosta de ler. Não gosta de ler. Sei que é muito bom, faz bem pra cabeça, não sei mais quem é que é um nobre, mas prefiro ver um vídeo, prefiro uma coisa mais pictorial do que eu sentado assim, refletindo sobre aquele conteúdo no livro. Acho muito bonito, mas não é minha praia. Décimo nono, tiozão odeia excesso de perfume. Eu tenho nariz sensível, que o tamanho dessa tanapa também tinha que ser, né? Puta, coisa muito perfumada, eu acho de ralar o cano. Fico torto, se assim já tenho alergia, já sai tossindo, é uma merda. Tiozão também tem chulé, é lógico, tem um chulézinho básico, mas compra aquele talquinho nos Estados Unidos, portanto não sou fedidinho, sou limpinho, mas tem aquele chulézinho. Vivo de cabelo raspado, preciso raspar cabelo no jiu-jitsu há 300 anos atrás, adquiri hábito, odeio cabelo comprido em mim, prefiro assim, né? Ficar raspadão, passo uma água, não tenho muita frescura com isso não, tomo banho de dois minutos e se embora acelerar. É 22º, Tiozão adora moto, especialmente Harley, eu gosto muito de andar de moto e me sinto muito bem andando de moto, tenho moto e uso moto como meu transporte diário. Tiozão odeia carro, 23º, portanto quem gosta de moto não gosta de carro, né? Eu não tenho o mínimo prazer de, ah, comprei uma Ferrari, comprei um não sei o que lá, meu, tem uma BMW, tenho um não sei o que, não toca pra mim. Agora moto, não já paro pra olhar, gosto muito de moto mesmo, qualquer moto, independente de gostar de Harley, qualquer moto eu me amarro. É, não, 24º, Tiozão não acredita em astrologia. Acho que lá que o nego tá falando mó mentira, aqueles caras que pegam e escrevem qualquer porcaria. E baseado nisso, 25º, Tiozão vive lendo horóscopo, mesmo não acreditando, eu dou uma lidinha, né? Não sei se tem bruxa, mas não custa nada, certo? Então eu tenho esse hábito de ler horóscopo também, apesar de saber que tem um picareta escrevendo negócio lá, que não tem nada a ver comigo do outro lado. Esses são 25 itens que vocês não sabiam sobre a vida de Tiozão, parte 1, comentado. Gostou? Ótimo. Se não gostou, também, tô muito preocupado não, mas dá o seu like, dá o seu dislike e é um pouquinho assim de massagem no meu ego também poder falar de mim. Tamo junto, é nóis, titifafri. Um abraço. Tiozão, tiozão, tiozão.